Pra vocês, aqui, ó, tá vendo? Os pelinhos na senda, os pelinhos, olha. Ô, mamãe, olha que a mamãe é louca, eu não tenho pelo não, mamãe, ó. Não consigo focar. As penas, elas saem. É, amor, mamãe sabe, amor. Elas saem pequenos canudos de caratina, ó, tá vendo? Ela sai primeiro o canudinho, bem pequenininho. E de dentro do canudinho, ó, a peninha vai surgindo. Na natureza, se ela estivesse com os pais dela, com os irmãos, Um vai fazendo com o bico, esse movimento bem suave. Então, um vai ajudando o outro a facilitar essa saída dessa pena, ó, como ela gosta, tá vendo? No resto do corpo, ela alcança, ela mesma faz isso nela, na barriguinha. Só que nessa parte aí de trás, ó, ela deixa eu fazer, tranquilo. Eu só tô alisando, ó, o movimento que eles adoram. Por quê? Porque eu tô ajudando com que essa pena saia. Só que eu só tô alisando. O movimento não é de puxar, não é de fazer força. É quase como um carinho. Esse movimento, ele vai ajudar que esse processo seja mais rápido, entendeu? Tem horas que ela começa a fazer essa limpeza nela, E fica o chão cheio do... Dessa queratinazinha aqui, que é dura, como uma casquinha. Porque ela, dos locais que ela alcança, ela mesma vai tirando. É, amor! É a mamãe ajudando essa menina, não é? Mamãe ajudando, o corpo tá todo cheio de canudo, de pelas nascendo, mamãe. Que coisa linda! Pra eu ficar bonita! Então é uma coisa bem suave, é só um carinho, realmente. Só pra ajudar ele a sair. Ela ainda tá toda... Toda carequinha por dentro, ó. Não é, amor? Azinha, azinha, azinha. Eita, que delícia, mamãe! Que delícia! Que coisa linda, amor! É! Não é, amor? Mamãe faz carinho pra peninha dela sair, não é? Mamãe faz carinho nela, que ela é gostosa. É uma princesa gostosa, não é? É, sim. Eu sou a Omega, mamãe. Eu sou a Omega. Eu sou uma princesa, não é? Pronto, amor. Pronto. Mamãe vai ajudar os canudinhos dela. É gostosa. É gostosa. Tchau.